E aí galera do canal Pedro Games, beleza? Galera, tô aqui pra mais um vídeo E dessa vez galera, tô trazendo aqui um jogo AFK Arena, jogo de celular Muito legal Tô jogando faz um tempo já Mas criei essa nova conta aqui Pra poder dar dicas Pra vocês que estão começando agora Entendeu? Então, aqui no início do jogo Só passa uma pequena introdução De como você vai começar Esses dois personagens que a gente colocou aqui no início Eles são bloques Que você coloca sempre na frente No caso são que vai segurar Os bichos que vocês vão lutar contra Nada de mais Só um tutorialzinho aqui, rápido Tem esse botãozinho aqui automático Que conforme vai carregando Poder de skill e tal Ele vai ficando Mais forte E vai Aplicando sozinho Aqui é só um tutorialzinho mesmo Nada demais Só pra vocês Que estão começando mesmo Acabaram de instalar o jogo Vai ser igualzinho Entendeu? Então Nada de Muito Coisa não Na minha conta principal Eu já estou Level 60 Aqui eu criei essa conta nova Só pra Poder mostrar pra vocês Dicas e tal Que estão começando mesmo agora Depois que passar esse mini tutorial Eu vou Mostrando pra vocês Um pouquinho do jogo E dos personagens Aqui são Esse negócio de herói Você subir ele de nível Pra ficar mais forte Equipa o item Só Tutorial mesmo Coloca ele ali Começa a batalha Aqui no início é bem de boa Você consegue passar Bem tranquilo Do esmobzinho Que é mais a parte De tutorial mesmo Tem nada demais aqui Aí eu vou estar jogando Nessa conta E vou estar Mostrando pra vocês Como melhor Usar Suas Suas Formações Heróis Mais fortes Bônus De facção Como Tá Priorizando Os Heróis Que você vai Upar Primeiro Nível 3 Já Aqui Já Acaba a parte De tutorial Já é por nossa Conta Você vem sempre Aqui em retratos Que vai ter Vai ter Essas Diamantes Pra você Estar Recolhendo Volta aqui Deixa eu jogar Esse Negocinho Pra cima Sempre Clicando Aqui Sempre que você Pegar um herói Novo Você vai Vim aqui Em retratos E colher A recompensa No momento Que eu Tô Criando Essa conta Nova Galera Tá rolando Uns Bônus Que você Vem aqui Aqui não Você vai Clicar Aqui na Foto Do seu Personagem Configurações Código De resgate Vamos ver Tem esse outro Aqui AFK Launch Sim AFK Launch Vamos ver Se ainda Tá funcionando Ah Esse Está Então Aqui Errado O código É Bane Fufu Com 2U No final Vamos ver Aqui Isso Aí Viu É Galera Vou Estar Indicando Vocês A Estarem Juntando Aqui São As Missões Diárias Aqui As Missões Do Modo Campanha Vamos Coletar Tudo Eu Vou Estar Indicando Vocês A Não Estarem Gastando Essas Gemas A Toa Não Gastem Essas Gemas A Toa Eu Vou Estar Indicando Vocês A Guardarem As Gemas E Usar Só Em Heróis Que Você Coleta Aqui Login Do Primeiro Dia Tem Vários Bônus Aqui De Login Vou Estar Mostrando Para Vocês A Cada Dia Como Melhor Usar Esses Bônus Tá Rolando Um Eventozinho De Páscoa Galera Aqui Eventozinho De Páscoa Esse Que Tem Esses Ovinhos Aqui Você Consegue Coletar Vários Heróis Muito Bons Já Elite Galera E O Que Sobrar Você Consegue Coletar Esses Outros Itens Aqui Coleta Aqui Recompensar Free Kill Que Vai Farmando Aqui É a Parte De Doação Quem Não Quiser Gastar Dinheiro Não É Muito Necessário Galera Eu Tava Vendo Por Aí Que Se Você Focar Em Upar Esse Personagem Aqui Galera No Máximo Deixa Ela Sempre Level Máximo Level 20 E Upar Este Aqui Eu Também Indico Vocês A Upar Este Personagem Ele É Um Tanque Digamos Muito Bom Vai Conseguir Segurar Os Oponentes Equipo Todos Os Personagenzinhos Opa Tem Aqui Retrato Aqui Que A gente Ganhou Um Novo De Coleta Vamos Coletar Já Estamos Com 2 120 Gemas Galera Vamos Juntar E Coleta Aqui Rapidinho Aqui Ainda Não Está Aberto Então Vamos Vamos Estar Jogando Aqui Vamos Estar Jogando Aqui Quem eu Coloco Vou Colocar Essa Bonequinha Aqui Só Para Completar A Formação Por Enquanto A Luta Fica Bem Lenta Galera Porque Você Ainda Não Consegue Ativar Esse Recurso De Velocidade Que Aumenta 2 Vezes Vai Ficar Bem Mais Rápido Galera É Viu Eu Indiquei Para Vocês Estarem Upando Aquela Personagem Ali De Fogo Que Ela É Bem Forte No Inicio Aqui Agora Vai Ser Bom Para Vocês Estarem Upando Ela Sempre No Level Máximo Eu Estava Dando Uma Pesquisada E Indicaram Upar Ela Que Você Vai Conseguir Farmar O Primeiro Nível O Primeiro Mundo E O Segundo Mundo Muito Rápido Galera Muito Rápido Mesmo Vocês Vão Farmar Muito Rápido Vão Passar Muito Rápido O Dano Dela Pega Em Área Então Indico Vocês Estarem Sempre Upando Ela Pelo Menos No Primeiro E Segundo Mundo Tá Upando Ela Aqui A A A Equipa Vou Talpando Esse Aqui Até O Level 20 E Esse Outro Blocker Aqui Também Que Ele É Ele É Bem Bem Forte Também Digamos Que É Um Tanque Bem Forte Também Galera Galera Aqui em cima No canto Esquerdo Da tela Você tá Vendo Que tem Esse Bônus De Isso aqui Se chama Bônus De Facção Quando Você Coloca Heróis De Uma Mesma Facção Galera Estão Vendo Se Coloca Heróis De Uma Mesma Facção Vocês Ativam O Bônus Então Vou Estar Começando Aqui A Batalha Depois Eu Vou Mostrar Mais Detalhado Como Que Funciona Esse Bônus De Facção Mas Agora No Início A Gente Tem Esses Quatro Heróis Quatro Três Heróis De Uma Mesma Facção Então O Bônus Já É Ativado Você Causa Muito Mais Dano E Consegue Muito Mais Vida Então Aqui O Foco É Mais Só Você Upa Os Personagens Da Frente E Deixa Aquela Aquele Herói De Fogo A Mirael Forte Também Que O Dano Dela Como É Em Área Vai Ser De Ótimo Proveito É Ótimo 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 Amém. Amém. Primeiro capítulo, sem muito esforço, galera. Como eu disse, você upando aquele primeiro boys ali, aquele primeiro herói, é muito mais tranquilo. Tá evocando aqui, ó. Um heróizinho. Aqui, e vou tá evocando aqui, logo 10, como a gente pegou lá do bônus, ó. Opa, ainda veio mais outro herói elite. Vários azuis. Um herói muito bom. Tá voltando aqui. Coletar aqui de novo. Estamos já em level 6. Aqui você ativa as recompensas rápidas, que são 2 horas de farm instantaneamente. Tá vindo aqui em missão. Coletando. Essas são as missões diárias, galera. Aqui você vê as missões semanais. E as recompensas de modo campanha. Olha lá, galera. Já estamos com 3.200 diamantes. Clicar aqui, né. Parte de evento que você vai coletando, ó. Só você ir completando, que tem os outros dias, ó. Vou tá upando esse herói aqui. O Vurk. Já é um herói elite. Então, tá dando prioridade pra ele também. Equipa. Você volta aqui. Vou tá upando ela. Volta. Ainda não dá. Vem aqui em retratos de novo, ó. Mais diamantes pra... A gente guardar. A gente guarda. Coletamos tudo. Esses pontos de exclamação geralmente é porque tem itens para serem equipados, galera. Eu vou tá upando ela aqui. Até onde der. Nível 30. Vem aqui. Coleta. Galera, como eu falei. Você vem aqui na Nobre Taverna. Guarda suas gemas, galera. Guarda suas gemas. Isso é muito importante. Eu indico vocês a guardarem suas gemas. Que vocês ganharem aqui pra tá sempre evocando esse aqui, ó. De 10. Que você ainda ganha um. Um herói de bônus. Você ganha... Ó, a gente ainda tem 1k de gemas. Tá vindo aqui no templo de ascensão. Ó, tem a opção aqui de auto-escender. Isso aí. Terminamos 2 missões aqui. Modo campanha mais. Opa. Aqui vem na bolsa. Mais um heróizinho pra gente. Tá dando até uma olhadinha aqui, ó. Não, ainda não. A gente tem 1. Tem 2 iguais. Daqui a pouco a gente consegue, ó. 2 iguais aqui. Daqui a pouco a gente consegue... Melhorar eles. Mais um item aqui no retrato. Opa. Esse herói aqui também é muito bom. Aqui é a primeira batalha do capítulo 2, galera. Vou... Tá mostrando pra vocês só mais um pouquinho. Aqui eu vou tá trocando... Esse aqui eu vou botar o Vork. É, por enquanto é isso, galera. Tirou esse, posso botar esse e botar ele atrás. Aqui. Passar sem nenhuma dificuldade, galera. Que os meus heróis causam mais danos naquela facção. Vou tá passando só essa fase aqui, galera. Só pra vocês verem. Sempre de olho aqui, galera, ó. No modo campanha. Nas missões que aparecem aqui, galera. Tá vendo, ó. Tá incompleto ainda, ó. Você vai sempre tá ganhando gemas e... Você vai sempre tá ganhando gemas e outras coisas. Aqui nas missões, galera. Você vai sempre tá ganhando gemas e... E bônus. Então, sempre atenção. Vou tá terminando o vídeo por aqui, galera. Mas eu vou tá sempre gravando nessa conta aqui. Pra mostrar dicas. Pra vocês de como parem mais rápido. No próximo vídeo eu vou tá mostrando o segundo capítulo completo. Quem sabe até o terceiro. Entendeu? Então, curte, comenta, compartilha. E se vocês tiverem dicas para melhorar.